Música Orgão Eleitoral se estabelece centro de votação e a Indonésia e a eleição parlamentar. Orgão Eleitoral, Lio-Rus e Comissão Nacional, Eleição, Ralu a audiência do Presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial de Ilha Segunda Né, rodirão a opinião do Chefe Estado, com a preparação da eleição parlamentar de Nanguim. Presidente da Comissão Nacional, Eleição, José Agostinho Belohateten, Delegação Orgão Eleitoral, Fuenla Leisne, visita ONU na Indonésia, rodirão a situação no Iha Possibilidade, a tu estabelece centro de votação, rodirão a facilita Timoruan Siranebe e a Indonésia, a tu exerce Sirane Direito Voto e a eleição parlamentar. Alguém, atuamos idane, liliu konabatu halor, sensamento, irai liu, pra justixto Sirane, proposta ídamos incluir a Indonésia. Tamba foi, nas delegações, lá, liu, a mim conseguimos visitar Panwas, Luho, Kapiu, Indonésia, Nidia e a província. Praticamente, Itarêva terreno, Itarêva situação, Itarêva, e a possibilidade Itabel é estabelece. Então, Itarêve promovem conflitos, mas bem-vindos, promovem o espaço, que é o Timor-Ototo e é direto na BNES, e isso seria a opção para que ela não vá, mas isso resiste para que ela não vá, então a gente atende que ela agora, seja mesmo cidadão indonesia, mas será que ela caiu no cartão eléctrico. Então, eu me sinto que ela não vai, então, é uma questão importante, e também a solução, e até politicamente, a nível Timor-Leste do Indonês, onde é a dificuldade, e também o órgão eleitoral promovemos a cidade, e colheu o Parlamento para a legislação, e também o que eu considero. Quando o calendário da eleição parlamentar, José Agostinho Belo informa, chefe de Estado será na órgão eleitoral, no nosso partido político Sira, no meio assento parlamentar, Moloch Foti Decisão. Durante a audiência, CNE nos informa para o chefe de Estado, quando visita a delegação CNE para Angola, também saímos órgão eleitoral, nível CPLP. CNE, ou a parte, a nessa membro permanente, pode discutir com o novo ponto de balão, liga-o eleição, ou ensa a torradia qualidade eleição, e é Timor-Leste. Bem-vinda, Ximenez. Xiemen.